Vambora! Queria ter um coração de pedra e não me apaixonar Se é frio congela, se não ia me decepcionar E mais sempre eu confio, me entrega em uma relação Não sou como você que diz que ama só por diversão Doeu, 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 doeu demais Mas eu dei a voltar pra cima, sofri, sofri demais Desculpa, mas não te desejo bem O mal que você fez não tem perdão Fez um estrago no meu coração Te ver sofrer pra mim é um prazer Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Eu vou sim, eu vou te ver pedindo pra voltar pra mim E eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Vai pagar muito caro por tudo que me fez passar Me doeu, doeu demais Mas eu dei a voltar pra cima, sofri, sofri demais Desculpa, mas não te desejo bem O mal que você fez não tem perdão O mal que você fez não tem perdão Fez um estrago no meu coração Te ver sofrer pra mim é um prazer Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Eu vou sim, eu vou sim E vou te ver pedindo pra voltar pra mim Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Vai pagar muito caro por tudo que me fez passar Muito obrigado!